Fale, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre Solomon Kane, o puritano. Pessoal, Solomon Kane, o puritano, é um personagem inglês ambientado na Europa entre o século XVI e XVII. Ele foi criado por Robert Erwin Howard, o mesmo criador de Conan Barbaro. A editora Generale lançou um livro que compila todos os contos do personagem em sua ordem de publicação original. Traduzidos por ninguém menos que Alexandre Callari, que é um entusiasta e fã da literatura howardiana. O livro tem um prefácio maravilhoso do próprio Callari, com informações importantes sobre a história de Solomon Kane, desde a sua concepção até o seu lançamento para o mundo da cultura pop, passando por curiosidades relevantes de encher os olhos. E aí, como eu já tinha interesse de fazer um vídeo sobre o personagem, aí eu decidi logo estartar essa ideia. Eu não me contive com essa leitura, e aí eu vou compartilhar com vocês algumas dessas informações. Em agosto de 1928, foi publicada no livro Pope World Tales a primeira aventura de Solomon Kane, escrita um ano antes. Ele veio se tornar, portanto, o primeiro personagem publicado por Howard, apesar de que sua primeira criação foi Bran McMorne. E você sabia que Bran McMorne foi publicado pela Marvel e pela Editora Abril aqui no Brasil? Não? Bom, então a gente vai fazer um vídeo sobre esse personagem mais lá adiante, mais lá para o canal Crônicas Iborianas. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre Bran McMorne, talvez seja o personagem mais autoral de Robert Howard. Segundo uma carta de Howard, endereçada a seu amigo Tavis Clyde Smith, a revista Pope Ergosy ofereceu 80 dólares pela história de Solomon Kane e ainda apontou vários itens que deveriam ser revisados no conto. O escritor, então, mostrou material para o Rage Tales, que ofereceu um valor bem maior e ainda a capa daquele mês. Howard escreveu nove contos do puritano, sete foram publicados em vida. Apenas nos anos 60, os outros foram apresentados ao público, já depois do sucesso de Conan. Pessoal, Solomon Kane representa o personagem mais complexo de Robert Howard, talvez por causa da mescla entre o pragmatismo religioso e o misticismo, entre o cavaleiro ético e o justiceiro. Mas olha só, precisamos fazer um parêntese aqui para falar um pouco sobre o puritanismo. O puritanismo foi um movimento religioso que ocorreu no século XVI, mais ou menos na época da rainha Elizabeth I. Isso em consequência dos embrólios eclesiásticos, vamos dizer assim, até para facilitar, que começaram ainda com Henrique VIII, com a cisão da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana, que não reconhecia a autoridade papal. Tentando ser resumido, com a reforma protestante, uma série de mudanças influenciaram a Europa e refletiram na Igreja Anglicana. A forma como essas mudanças aconteceram, conservando liturgias católicas, costumes, até organizações congregacionais e políticas, levantou um grupo de pensadores com influências de ideais calvinistas a protestarem contra o sistema religioso e político que estava instalado ali. A esse grupo, que apregoava a retidão inspirada em Jean Calvino, foi dada a alcunha de puritanos. Até hoje, o puritanismo é muito considerado por igrejas cristãs reformadas. Solomon Kane é descrito como um homem fora de seu tempo, uma estranha mistura de puritano e cavaleiro, com uma inspiração dos filósofos de antigamente e com mais do que um toque pagão. Essa afirmação, porém, provocaria sua ira. Ele era um representante dos tempos da cavalaria cega, um brioso errante das cúpulas sombrias de um fanático. Havia uma fome em sua alma, forçando-o a seguir em frente, uma urgência de corrigir tudo o que estava errado, de proteger todas as coisas fracas, de vingar todos os crimes contra a retidão e a justiça. Caprichoso e incansável como o vento, mantinha-se constante em um aspecto, era fiel aos seus ideais de direito e de justiça. Assim era Solomon Kane. Segundo Calari, Kane carrega dentro de si uma obsessão que o próprio Howard não consegue explicar, cujo nível exacerbado beira o fanatismo. É realmente Solomon Kane um puritano, gentil e educado, ou um intolerante movido pelo inconformismo e pela degeneração humana? Bom pessoal, nesse caso eu te convido a mergulhar nesses contos, escritos primorosamente pelo próprio Robert Evan Howard. Solomon Kane, assim como outros personagens de Robert Howard, foi introduzido nos quadrinhos na década de 70, logo depois do estouro do sucesso de Conan Bárbaro pela Marvel. A primeira aparição ocorreu em agosto de 73, na revista Monster Unleashed nº 1, pela editora Magazine Management, que pertencia a Marvel Comics. Era em formato Magazine, para fugir do famigerado Comic Code Authority, numa história coadjuvante. Depois apareceu em outros títulos, como Dracula Lives, de outubro de 73, no qual ele conhece o Drácula. Apareceu também na revista do Recu, Coe and the Barbarians, com a história Into the Silent City, que corresponde ao original As Colinas dos Mortos. E assim foi, sempre coadjuvante nos lançamentos. No Brasil, pelo que eu pude levantar, ele estreou na editora Block, em 77. Na revista de terror, Capitão Mistério apresenta Histórias Fantásticas nº 4, justamente com a segunda parte da mesma história, A Cidade Silenciosa, que corresponde às Colinas dos Mortos. Para você ver, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, Solomon Kane estreou em revistas mix de terror independente, na qual eram publicados mórbios, histórias de vampiros, possessões e até contos de horror de Edgar Allan Poe. Isso sem falar daquelas capas apelativas. Solomon Kane, a partir de 84, passou a ser publicado nas revistas do Conan, em preto e branco. A primeira história saiu na revista Espada Salvagem de Conan nº 4, A Mão Direita do Destino, que era uma adaptação de Robert Howard. A partir daí, sempre publicado, vez ou outra, na Espada Salvagem de Conan, até pela quantidade de material que foi produzido para o personagem. Em 2009, foi lançado o filme Solomon Kane e o Caçador de Demônios, estrelado por James Purifoy, que foi o Marco Antônio da série Roma, e participou do filme O Coração de Cavaleiro. O roteiro do longa não se baseia em nenhuma aventura original de Howard, o que aparentemente foi um erro, uma vez que o filme não captua a principal característica do personagem, que é a sua psique. Por muitas vezes, o filme acaba entrando num clichê de filme de caça a demônios e fantasia. Não à toa, a sua arrecadação não conseguiu cobrir as despesas de produção, e uma possível trilogia flopou. Apesar de Van Helsing ter sido criado por Bran Stoker para ser um antagonista do Drácula no seu filme, lembrando que ele foi criado antes do Kane, ele usa um figurino parecidíssimo com o de Solomon Kane, que por sua vez emula as vestimentas dos puritanos. Então, Kane é um personagem bem peculiar. O poema de Robert Evan Howard, chamado The Returns of Sir Richard Greenville, que foi publicado em Fenceful Tales, em 1936, foi adaptado por uma produtora amadora chamada Minsk Hammer, tendo a duração de 3 minutos e 59 segundos, e narra o episódio do Kane ao lado de um fantasma do Sir Richard Greenville, que morreu realmente em 1591. Quando eu tenho interesse de assistir alguma adaptação, principalmente de personagens de quadrinhos, eu tento conhecer a obra que originou justamente essa vontade de adaptá-la, porque os filmes são justamente interpretações, produtos, visões do diretor sobre a obra. Dessa forma, eu posso discernir melhor uma produção cinematográfica do conteúdo que foi a sua matéria-prima. Por isso, de novo, eu recomendo que você leia essa publicação da editora Generale, Solomon Kane, a saga Os Nove Contos, que foram escritos por Robert Howard, nessa belíssima publicação aqui, traduzida pelo Alessandro Nicolari. Uma das coisas que me fascina na literatura de Robert Howard, e que me faz inclusive amar as adaptações que foram feitas por bons roteiristas da sua obra, é o tom romântico provocado pela sua narrativa, com adjetivações que muitas das vezes atenuam a crueza e o tom visceral de muitas cenas ali. A garota buscou sustentar seu corpo usando o cotovelo, e ele imediatamente se aproximou, ajoelhando-se para colocá-la sentada, com a cabeça apoiada em seu ombro. A mão dele, ao tocar o peito da garota, ficou vermelha e molhada. Diga-me, a voz dele era macia e tranquilizadora, como alguém falando com um bebê. — Lelope! — ela resfolegou, com vozes esmorecendo rapidamente. — Ele e seus homens atacaram a nossa vila. — Um quilômetro e meio, vale acima. Roubaram, mataram, queimaram. — Foi essa então a fumaça que eu vi — murmurou o homem. — Prossiga, criança. — Eu corri. Ele e o Lelope me perseguiu e me alcançou. As palavras morreram em um silêncio comovente. — Entendo, criança. E então? Então ele me esfaqueou com seu punhal. — Oh, santos benditos! Misericórdia! De repente, seu corpo esguio amoleceu. O homem deitou-a sobre a terra e tocou sua fronte suavemente. — Morta! — murmurou. Levantou-se devagar, enxugando mecanicamente as mãos em seu manto. Uma soturna máscara abateu-se em seu rosto. Contudo, ele não fez nenhum voto selvagem e temerário. Nem fez promessa a santos ou a demônios. Apenas disse friamente. Homens morrerão por causa disso. Bom, pessoal, é isso aí. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Nós estamos postando vídeo toda semana. E se você gostou do vídeo, que você possa curti-lo aí, porque o YouTube vai tornar ele relevante e mais pessoas vão poder assistir. De novo, eu peço que você comente aí, porque o seu comentário nos estimula a produzir mais conteúdo. Falou? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.